Olá, que tal fazer um bombom de uva na travessa? Para isso você vai precisar em uma panela acrescentar o leite condensado Acrescente também o creme de leite e o leite em pó Misture tudo até ficar bem homogêneo Lembrando que a lista de ingredientes para você fazer esse bombom na travessa Está aqui abaixo na descrição do vídeo Aproveito também e já peço para você, se você não é inscrito aqui no canal Se inscreva e curte esse vídeo e compartilhe Agora que você misturou tudo muito bem, ligue o fogo e vamos continuar mexendo Mexa tudo muito bem até o creme começar a encorpar Ele vai começar a ferver e soltar do fundo da panela Mas já digo logo, faça isso em fogo de médio para baixo Eu aqui com pressa, utilizei o fogo alto e acabou pegando o creme no fundo da minha panela E aí ele começou a dar uma queimadinha no fundo Mas se isso acontecer com você também, não se preocupe porque fica uma delícia esse queimadinho Agora se você quer evitar, use uma panela com fundo grosso e o fogo baixo, tá bom? Perceba como está mudando, como ele já está bem encorpado Aqui ele já está no ponto, a gente já pode desligar o fogo e reservar esse creme Em uma refratária, você espalha bem as uvas Eu usei aqui uvas sem semente Se você quiser, você pode picar as uvas, mas não tem necessidade Coloquei elas inteiras mesmo Lembre-se que essas uvas já estão higienizadas e sequinhas Agora que a gente colocou a uva, a gente vai despejar aquele creme de leitinho gostoso por cima dessas uvas Só despejar e espalhar bem por cima Não precisa esperar o creme esfriar, tá? É só você retirar do fogo e já colocar sobre a uva Aqui a gente espalha direitinho Pra cobrir toda a uva Porque por cima agora a gente vai colocar uma ganache deliciosa de chocolate Aqui, ó Vou usar chocolate ao leite Mas você pode usar chocolate amargo Chocolate branco também Fica ao seu critério aí Depois aqui, eu pego o chocolate Pico ele bem picadinho E vou derreter ele no micro-ondas De 30 em 30 segundos Ou no banho-maria Então se você vai usar o micro-ondas Você leva, coloca 30 segundos Mexe Coloca mais 30, mexe E você vai fazer isso até ele derreter completamente Aqui já derretido Eu vou acrescentar o creme de leite E misturar bem Até ficar bem homogênea essa mistura aqui Fica uma delícia E depois de bem misturadinho A gente vai jogar por cima Do nosso creme branco E das nossas uvas Mexe bem direitinho Pra ir misturando Esse creme de leite Ele tá na temperatura natural Não tá gelado Olha que brilhante que fica essa ganache Eu não precisei esfriar o meu creme É só eu catar agora E despejar por cima E aí sim Depois que eu despejar por cima Espalhar direitinho É que eu vou levar pra geladeira Espalha direitinho Por cima Pra cobrir toda a travessa Afinal de contas É um bombom na travessa E essa camada de chocolate Ela tem que cobrir direitinho A parte de cima Nada de desperdiçar chocolate Aqui por cima Se você quiser agora Você pode fazer raspinhas de chocolate E jogar por cima Eu não vou fazer isso agora Mas se você quiser É uma opção E fica além de lindo Fica uma delícia Só levar pra geladeira Até esfriar bem direitinho Prontinho Nosso bombom na travessa Já está geladinho E dá uma olhada nisso Se não é uma tentação Olha como fica Bem firminho E aparentemente Você pode achar Que seja muito doce Por ser leite condensado É um brigadeiro de leite ninho Com uma ganache Mas a uva Por ser um pouco azedinha Ela dá uma quebrada Nesse doce Fica maravilhoso Dá uma olhada No lugar da uva Você pode estar usando Outras frutas Também como morango Que também vai ficar Uma delícia Servidos Bora fazer aí Essa deliciosa sobremesa Até o próximo vídeo Tchau Tchau